A brincadeira é ver os vídeos de 5 anos atrás e adivinhar os 5 que vai vir depois Tipo, como conta pra esse menor que daqui a 5 anos ele vai ser um de nós Vai andar de carro, também de moto, só nave De 5 a 10 palito, vai portar Gucci cara, vai roncar de patrocínio, tome Se manda o vento tá na história e se não, solta a costura E limpa o chão com as Lacoste, Gucci, Prada, cliente VIP, né mais oitão Tenta a sorte agora pro CV qual é o calibre E se for pra roncar do que nós tem, eu sou dono de faculdade Entra queimbrada e sem sonho, sai sorrindo e de nada Se sentindo no canil, os preto passa, elas late Difícil pra um preto como eu, empréstimo no banco Me sentindo muito branco quando pego um advance Já fui aquele menor que as lagrimas era de sangue Tipo, eu já fui aquele menor que sempre agiu com a pureza Eu já fui aquele menor que em qualquer fita fechava Até as contas bater e até eu entender O porquê desse menor ser 1% Dá parada, até vendi a BM Sigo construindo meus sonhos B.I.G. meu novo carro de alta tecnologia Sempre onde o preto passa, tipo o dono da selva Vários flashes seguido a frase Não é migo, é vida Isso é um batimóvel invisível pros polícias Tipo, o melhor disfarce Um quebrada com cara de rico Tipo, é um tapa na cara dos bico O menorzinho tá contando o quilo Da Nike, Kaidi, Kaim Um assalto de 4 minutos Tipo, o melhor disfarce